Balde Sacana Simplesmente Diferente Compartilmente Diferente E aqui a gente vai sentar o pé na bunda do Capricórnio, Aquário e Peixes Sem mais enrolação, bora! Capricórnio! Os Capricornianos são super decididos, firmes e seguros em si mesmo Os Capricornianos gostam de se tomar a frente em situações como esta Bem sinceros na hora de dar um fora em alguém, costumam falar tudo o que pensam Se são eles que levam o fora, costumam agir da mesma maneira Com muita clareza e sinceridade e até mesmo uma pintada de aspereza Táxi ou carro particular? Enquanto todo mundo escolheu um lado, a 99 escolheu os dois Agora quem escolhe é você! Você pode pedir o táxi que já conhece ou pop Novo jeito de ir de 99 99 é só love Baixe o aplicativo e experimente Aquário! Os Aquarianos valorizam as coisas simples devido a isso Não gosto de complicar a situação Quando o assunto é termínio, os nativos de Aquário costumam Agumentar com segurança e objetividade Ao se explicar deixam bem claro seu ponto de vista e gostam de escutar a opinião de todas as pessoas envolvidas A conta que já simplifica a vida Sempre pode mais Continua sem mensalidade nem anuidade E agora tem transferências e boletos grátis infinitos E sabe o que você precisa fazer para ser Neon Mais? Deixa rolar Neon Mais 100% grátis para quem é 100% digital Peixes! Os nativos de Pisciano costumam sofrer bastante com o termínio de um relacionamento Mas este sofrimento dura pouco e logo fica para trás Super atencioso, os Pisciano aceitam um fora com facilidade Mas procuram buscar respostas e consolo nos braços de outra pessoa Vídeo todos os dias então se inscreve aí Fá 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 Vídeo é GRÃO Vá более 3 Vá... ENTRE